Olá, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Eu peço que vocês organizem o material, o livro. Nós vamos ficar hoje com o capítulo 3, A Era Vargas. Nós vamos ver no momento de 1930 a 1945. Lembrando que eu dividi o capítulo em duas aulas, tá? Então, nós vamos ver aqui a primeira parte e na nossa próxima aula nós vamos ver o restante do capítulo, ok? Vamos lá, então, meu povo. Para a gente falar da Era Vargas, a gente precisa recuar um pouquinho, ir lá para o Brasil República, principalmente lá na parte dos movimentos que ocorreram durante o Brasil República, né? Ocorreram alguns, só para a gente lembrar aqui, né? Foi, nós tivemos o cangaço, a revolta da vacina, entre eles o tenentismo, vocês lembram, né? Então, beleza, vamos lá. Os anos 20, ele foi marcado por intensas insatisfações sociais. Os direitos sociais que foram negados pelo império, né? Não vai ser observados dentro do contexto das oligarquias, né? Quem governou foram as oligarquias, né? Então, esses direitos, eles continuavam sendo negligenciados, tá? Então, assim, os trabalhadores, eles eram vistos apenas como alguém, algo para mover a economia, assim, como uma força mesmo de trabalho, né? Então, assim, a vida dos trabalhadores, as suas experiências, a subjetividade, todas essas questões, elas eram desprezadas, certo? Que o trabalhador aqui, ele não tinha, ele não tinha nem lazer, ele estava inserido num contexto de um trabalho insalubre, sem direitos, não existia carteira assinada, não existia férias, não existia décimo terceiro, não existiam as leis trabalhistas. Esse momento que eu tô falando, nada disso tinha, apesar de que já em 1917, né? O pessoal faz uma paralisação, existe um, existe esses trabalhadores se movimentando aí, inclusive criando uma imprensa para divulgar suas ideias, o seu protagonismo político, a sua vida, mas aqui ainda nada disso acontece, tá? Então, esse trabalhador aqui, ele não tem lazer, ele não fica com a família, ele trabalha mais de 12 horas por dia, tá? Então, tudo isso era ignorado pelo poder público, porque ele não tava preocupado com isso, né? Pessoal, vocês lembram que era o governo, ele tava preocupado apenas, né? Em cima, uma elite política, né? Em se manter no poder, e uma vez eu estando nesse poder, eu preciso fazer com que eu me mantenha, eu crio um mecanismo que vai facilitar e legitimar esse meu poder, beleza? Aí, pra além dos trabalhadores, da população comum, né? Os descendentes aí dos escravos, né? Que foram libertos ainda lá no império, existia a classe dos militares, né? A gente pode perceber como a nossa história, ela tá constantemente trazendo à tona esses personagens, os militares, né? Inclusive, nós temos hoje um governo, não que seja um governo militar, completamente diferente, é um governo legítimo, né? Que foi eleito de forma democrática, né? Com o voto direto, né? Mas tem um viés militar, os ministros são militares, né? E por aí a gente pode já, assim, fazer um link, analisar que a nossa história constantemente, ela foi, ela tem esse, os militares estão presentes, né? Então, esses grupos, esse grupo de militares, eles lideram o movimento, se organizam e vão liderar o movimento que fica conhecido como tenentismo, beleza? Continuando, durante os anos 20 tiveram marcas, momentos importantes e datas, né? Que vai marcar e que vai também melhorar para que a gente possa sintetizar o conhecimento, o conteúdo e ficar mais interessante. Então, nós temos aqui o primeiro 5 de julho, né? O primeiro 5 de julho, ele é marcado principalmente pelo, pelo uma carta falsa, esse foi o estopim do movimento. Uma carta, ela é publicada na imprensa, atribuída a Arthur Bernardes. Arthur Bernardes era o candidato à presidência, né? E essa carta, essa epístola, ela nem só ofendia os militares, como ela insultava diretamente o presidente do clube militar, o Marechal Hermes. Aí aqui você pode imaginar o militar sendo insultado, né? Publicamente, a imprensa toda comentando, falando, né? Os jornais escritos comentando sobre o que foi escrito na carta. Então, assim, claro que eles vão aí se... vão para cima mesmo, vão procurar fazer com que o Bernardes se retratasse daquele que estava sendo dito na carta, né? Mas isso não acontece. O que acontece é que o Arthur, ele é eleito e ele não se retrata, né? Das injúrias, que também não foi ele, né? Até onde se sabe, não foi ele. Como ele ainda acusa o militar, o Marechal, de ser um agitador, uma pessoa que promove agitações sociais e manda prender. Por sua vez, né? Os tenentes, eles não vão aceitar isso. E em 5 de julho, que é o primeiro 5 de julho de 1922, esses tenentes pegaram nas armas, né? Dizendo-se dispostos a salvar a honra do exército e moralizar a política do país. Então, constantemente, os militares estão querendo, né? Moralizar a questão política no país, né? Acabar com a corrupção, né? Essa coisa toda. O governo sai vitorioso nesse primeiro momento. Obriga, né? Os agitadores a se renderem. Uma parte se rende, mas 17 militares e um civil não aceita aí a ordem de rendição. Sai numa troca de tiros, né? Com a tropa lá do governo, a galera. E dessa situação, desse momento, apenas duas pessoas saem vivas. Dois tenentes. Beleza? E apesar de tudo, né? Apesar de não ser vencido, eles não vão se consolar, se conformar com isso. Eles vão se reorganizar novamente, né? Vão conversar, vão trocar ideias, vão se organizar. E dois anos depois, vai ter o segundo 5 de julho novamente. Novamente, eles querem a deposição do Arthur Bernardes. Eles acham que não é um governo legítimo. Eles querem, novamente, a moralização da república, né? O voto secreto e mais outras coisas, né? A obrigatoriedade do ensino primário e a melhoria do ensino público. Bom, a priori, é justa e é legítima a reivindicação deles, né? Uma vez que a população não tinha, era tudo muito precário, o ensino no Brasil era muito precário. Ainda a gente vive essa realidade, né? Mas aqui era bem pior. Então, aqui a gente já pode ver que é legítima a reivindicação desse grupo, né? Mais uma vez, eles são derrotados, mas não desistem, né? E sobre o comando do Júlio Prestes, né? Eles saem em marcha aí e se organizam com outros, de outras localidades do Brasil. E eles vão formar a coluna Prestes, comandada por Luiz Carlos Prestes, que era o marido da Olga Benaro, né? A Olga Benaro, ela tá inserida aqui nesse contexto também das revoluções, né? Mais na frente, a gente vai ver um pouquinho sobre ela, né? Mas a adiantão deles tem um filho, a Olga, ela é morta no campo de concentração nazista. Ela vai pra lá porque o próprio Getúlio a envia pra morrer nos campos de concentração nazista, tá? A coluna Prestes, ela era formada mais ou menos de 1.800 homens. Prestes saiu por todo o interior do Brasil, pregando a sua doutrina, querendo formar uma mentalidade nas pessoas, de que as pessoas precisavam se mobilizar e ao mesmo tempo também angariava aí fundos pra manutenção da coluna. Sobre essa coluna, tem um parente, né? Na minha família, que ela conta essa história, inclusive até um grupo da galera aí da Olimpíada de História já entrevistaram ela, né? O marido dela, ele era comerciante no Quixadá e ele chegou a acolher, né? Alguns homens da coluna Prestes, ele ajudava, ele financiava algumas coisas aí pra coluna. É bem interessante ela contando essa memória que ela tem desse período, né? Ela era professora, ela tá bem velhinha, né? Mas ela conta. Então, ela percorreu 25 quilômetros através de 12 estados. Em 1927, restou 600 homens, né? Bem desgastados, cansados, eles refugiaram-se na Bolívia e no Paraguai. Alguns historiadores denominam a coluna Prestes também como invicta, né? Pra eles, a coluna, ela nunca foi derrotada, né? Ela sempre se manteve dentro do seu propósito e consegue. É, 1930 também é uma data marcante. É um marco na história do Brasil porque é aqui onde vai ocorrer, vai ter a motivação, né? Pra que mais na frente Vargas esteja ocupando a cadeira de presidente da república. É, a grande insatisfação da sociedade com as oligarquias. E junto a tudo isso, o governo de São Paulo, o Austin Luiz, ele indica um paulista pra sucessão presidencial. Opa! Como é que ele pode indicar que eles não tinham um acordo de revezamento do poder? Lembra a política do café com leito? Uma hora estava São Paulo, uma hora estava Minas. Então, o Austin Luiz, ele quebra essa aliança, né? Desgasta aí essas relações e indica o paulista Júlio Prestes para a sucessão. Por sua vez, o Antônio Carlos, que é o candidato de Minas Gerais, ele esperava ser escolhido, era ele o escolhido, ele reage a essa indicação do Washington. E ele vai se aliar com outras oligarquias, né? Que é a oligarquia do Rio Grande do Sul, da Paraíba. E eles juntam, eles formam, desculpa, a Aliança Liberal. Uma vez formada a Aliança Liberal, se organiza. E em 1930, a Aliança Liberal, eles chegam num consenso, vão lançar o seu candidato, que vai ser justamente o Getúlio Vargas, né? O Gaúcho. Sobre Getúlio Vargas, para estudar um pouquinho melhor, eu vou postar um documento lá, um documentário, para vocês estudarem sobre ele, né? Acho que eu já falei. E Vargas, ele era um homem esperto, ele era um homem que gostava do discurso, ele era um homem que se aproveitava muito bem dos canais de divulgação, né? Para se autodivulgar. Ele tem um discurso muito bem elaborado, ele tem o discurso do voto secreto, o incentivo, se eleito for, o incentivo à indústria, à indústria nacionalista. Ele é sensível à causa trabalhista. Aí, aqui na causa trabalhista, eu gostaria de abrir um parêntese. Lembrando que o protagonismo das leis trabalhistas, das conquistas trabalhistas, não é do Vargas, são dos trabalhadores, tá, gente? Os trabalhadores, eles já faziam greves, né? Eles já reivindicavam melhoria de vida, não esqueçam disso. Então, assim, Vargas, pelo menos aqui na lei trabalhista, sem negar o legado dele, mas isso aqui é uma causa trabalhista. É eles que conseguem, é eles que vão atrás. Então, o protagonismo é dos trabalhadores, tá bom? E ele também promete aí, né, nos seus palanques da vida, a anistia aos tenentes rebelados. Vargas vai cada vez mais se tornando um homem popular, né? Com essas promessas que eu já citei, né? Cada vez mais ele é um homem popular, populista, um homem do povo. E estava sempre ligado nas questões sociais, sendo sensíveis a ela. E em 1920, né, tem uma crise, a grande crise de 1929, que foi a crise do café. E os fazendeiros, eles ficaram arruinados. Muitos fazendeiros ficaram mesmo pobres, né? Existe um relato de fazendeiros que cometeu suicídio, né? Porque realmente foi, é muito louco. Imagina aí, você tem uma vida confortável, o seu filho estuda na Europa, você vive muito bem financeiramente, e de repente você se vê sem nada. Então, assim, não é fácil, é muito difícil. E aliada à crise dos cafeicultores, a elite agrária rural, nós vamos ter aí a questão do desemprego do pessoal, dos trabalhadores, que trabalhavam nessas fazendas. Então, vai estar todo mundo muito insatisfeito. Era um descontentamento geral. Era um caldeirão de descontentamento, certo, pessoal? Então, assim, o Austin Lewis, ele vai ser acusado de tudo. Ele era o culpado de todas as mazelas que estavam ocorrendo, né? De certa forma, era, né? Então, até que se conseguem as eleições. Essas eleições, ela é marcada por fraude, corrupção, violência, né? Como sempre foi na história da República. Continua aceita os dois lados, né? Os dois lados aí cometem todo tipo de atrocidade, né? É a atrocidade que eu digo dentro das eleições. Só um exemplo, pra gente ter uma ideia. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Vargas, ele obteve 100% dos votos. No entanto, ele não foi o candidato eleito, né? Vamos dizer assim que ele ganhou, mas não levou. A vitória foi do Júlio Prestes, né? O paulista. Eles vão contestar, vão dizer que foi fraudulenta, que alguma coisa eles fizeram. Não vão aceitar e vão partir pra cima novamente, né? Os tenenses vão se organizar, os militares vão se organizar. Não aceitar a derrota. Conspiram aí, né? Sobre a governança do Júlio Prestes. Vai minando aí, vai pra imprensa e vai ter mais uma vez aí um momento preparado pra uma revolução. E aí é dentro desse contexto que o governador de Minas, né? Ele teria dito, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça, né? Então, ele percebe que o momento é favorável, né? E que eles devem protagonizar esse momento aí. Chama todo mundo pra revolução. Se articulam aí no dia... Em julho de 1930, pra piorar a situação mais ainda, o João Pessoa, ele era o candidato a vice do Vargas. Ele é assassinado, né? E aí você consegue imaginar como é que fica a situação. Fica insustentável. E aí, em outubro, né? O assassinato ocorre em julho. Quatro meses depois, esses rebeldes se organizam, né? Liderados por Vargas. Parte do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Pra derrubada do Austin Lewis. E eles marcham até lá. E a imprensa cobre. E quando chega lá, né? O Vargas, ele não tem nenhum trabalho. Porque os militares já fizeram trabalho por ele. Os militares já foram lá. Já derrubou o Austin Lewis. E aí, quando o Vargas chega, toma Vargas que o poder é seu, né? A cadeira é sua, né? O seu adversário político já foi a lona, né? Nós já o derrubamos. Agora, nós vamos moralizar a política. Nós vamos melhorar a situação. Entendido, pessoal? E aí, Vargas no poder, ocupando lá a cadeira da república, né? Por forma, era um governo provisório, né? No discurso dele, ele diz que é um governo provisório. Mas ele vai ficando, vai gostando. O poder é bom, né? E ele foi eleito pelo voto indireto. Não foi a população que o escolheu. Foram representantes, né? E ele fica o chefe desse governo provisório. Não há como negar o legado de Vargas para o Brasil. Na questão da industrialização. Ele realmente fez o que prometeu. Inclusive, ele que cria a Petrobras. O fortalecimento do Estado fica forte. Estado fortalecido. Uma economia dando certo. Ele tem uma relação muito boa com os trabalhadores, com as classes populares, com os pobres. É um momento muito... Como é que eu posso dizer? Vargas, ele realmente está cumprindo com aquilo que ele prometeu. Ele é sensível às questões da sociedade. As cidades crescem, florescem. A industrialização vai promover mais emprego. O salário melhora. As leis vão ser... As reivindicações das leis trabalhistas vão ser atendidas. Enfim, nesse primeiro momento, se fortaleceu. Ele se fortaleceu no poder. Mas, ele tem uma oposição. E, como ele quer se fortalecer no poder, ele vai enfraquecer as oligarquias. Ele tem um plano para enfraquecer essas oligarquias. E ele vai tirar os governadores do seu poste e nomear interventores da sua confiança. Interventores, pessoas nas quais eles confiam. Claro que isso vai piorar a oposição a ele. As elites não vão aceitar, porque o Brasil sempre teve no poder pessoas da elite. Então, a elite não vai aceitar. Principalmente em São Paulo. Eles vão se organizar, vão formar a Frente Única. E vão dizer para Vargas. Olha, nós queremos uma Constituição. Nós queremos um interventor nosso, civil. Em quem nós possamos confiar. Vargas faz isso. Atende essa demanda da elite paulista. Mas, eles não se contentam e partem novamente para a briga. Aí, nós vamos ter um outro momento de revolta, que é a revolta constitucionalista. O estopim dessa revolta foi o assassinato de quatro jovens. Esses jovens, eles atacavam a sede de um jornal, que era pró-Varga, que divulgava as ideias de Vargas. A gente pode perceber aqui a relação íntima de Vargas com a imprensa. No dia 9 de julho de 1932, ocorreu a famosa Revolução Constitucionalista em São Paulo. Ou Guerra Paulista para outros estados. Então, você pode encontrar essas duas denominações. São Paulo inteiro apoia o movimento, com algumas pequenas exceções contra Vargas. Os jovens vão para a guerra, saem de casa, deixam suas famílias, vão se alistar no exército. A indústria vai participar, produzindo arma, munição. A sociedade civil vai fazer campanha, as mulheres vão se organizar também. Vai ter a famosa campanha do ouro para o bem de São Paulo. Mas os paulistas saem derrotados, entre aspas. Militarmente falando, eles são derrotados, mas eles se consideram vitoriosos, porque eles conseguem a Constituição, a Assembleia Constituinte. Então, no dia 16 de julho de 1934, foi votada e aprovada a nossa terceira Constituição brasileira. Beleza até aqui, pessoal? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade, inclusive, à Constituição brasileira. Antes de dizer obrigado, eu quero dizer que vamos continuar o assunto, vamos ver o desdobramento, as consequências do governo Vargas, da era Vargas, o que aconteceu com Vargas. Lembrando que lá na plataforma Renascer, plataforma show linda e maravilhosa, no íconezinho La Links, eu vou postar o documentário que eu mencionei. No iniciozinho ele dá uma travadinha, mas tranquilo, pode deixar que o documentário vai passar, um documentário muito bom. Depois vocês vão, no caderno de vocês, responder esse questionário, que eu coloquei aqui. É só um norte para vocês produzirem um texto ou em forma de questionário. Lembrando que você possui liberdade de expor algo mais que você venha perceber, que você possa perceber nessa narrativa, nesse documentário. Não se prenda somente ao que foi perguntado. Pode escrever aí uma, duas, três laudas. Eu quero agradecer. Muito obrigada pela atenção, meus queridos. I love you e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo.